Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Determine a raiz quadrada do número racional abaixo. Raiz quadrada de 0,0196 é igual. Lembrando que o índice 2 não aparece. Imagine bem esse número. Que número ele vezes ele mesmo dá 0,0196? Muito complicado. Achar o número que ele vezes ele mesmo dá 0,196. Então, novamente, aproveitando as dicas. Eu pego o número 0,0196, está aqui. Esqueça a vírgula. Informou. 0,0196. A 0,0 à esquerda aqui não vale nada. Tiro. O número que eu tenho é 0,196. Atora esse número. 0,0196. Dá o dividido por 2? 0,0196 dividido por 2? 0,0198. 0,0198 dividido por 2? 0,0199. 0,0199 dividido por 7? Que é o próximo primo que dá para dividir por 49. O 3 não dá. O 5 não dá. Então, é o 7. 49 dividido por 7? 7. 7 dividido por 7? 1. Acabou a fatoração. Como que é uma raiz quadrada, cada 2 números iguais, eu tiro um da raiz, vou usar um deles. Olha lá. Tenho 2 números 2, eu vou usar apenas um deles, que vai sair da raiz. Tenho 2 números 7, eu vou usar apenas um deles, que saiu da raiz. Então, achar a raiz quadrada de 196, basta multiplicar os números que saíram da raiz. Olha lá. 2 vezes 7 é 14. Se fosse raiz quadrada de 196, a resposta seria 14, pois 14 vezes 14 é 196. Mas não é apenas 196. É 0,096. Então, note. Quantas casas eu tenho aqui após a vírgula do 0,096? 4 casas. Como que é uma raiz quadrada? 4 casas dividido pelo índice 2, 4 dividido por 2, não dá 2. Então, a minha resposta tem que ter 2 casas após a vírgula. Como era 14, eu tenho que ter o quê? 2 casas após a vírgula. Então, coloque a vírgula aqui. Não tem nada aqui. Completo com 0. Então, note. 0,096. 4 casas após a vírgula. A minha resposta tem que ter 2 casas. Então, 0,14. Isso aqui, 2 casas. Então, sei que 14 vezes 14 é 196. Se o número que eu estou procurando, a raiz dele é 0,096, tem 4 casas após a vírgula. Então, a minha resposta tem que ter 2 casas após a vírgula, que é 0,14. Então, a raiz quadrada de 0,096 é igual a 0,14. Pois, 0,14 vezes 0,14 vai dar 0,096. Muito obrigado e até a próxima.